Então, a mensagem que eu tenho para transmitir para a população chorrochoense, inclusive população de Abaré e de Macuré, é que nós vamos atender as demandas, porém nós precisamos de tempo. O Exército Brasileiro, a primeira companhia de infantaria, ela, por ser uma companhia destacada, então ela existe uma grande demanda e o seu efetivo é reduzido. Por isso, nós talvez precisaremos de um pouco mais de tempo para atender tudo aquilo que nos chega a nosso conhecimento. Mas, com certeza, futuramente, a nossa ideia aqui é que se organize e nós não venha a ocorrer problema nessa região.